Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa aqui juntamente com o nosso mestre, o ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando você de casa que o programa é um programa de utilidade pública, com muita prestação de serviços, então se você tem alguma dúvida sobre alguma área do direito, direito de família, direito de trabalho, direito imobiliário, direito do consumidor, empreendedorismo, tributos, mande a sua pergunta para nós, que aparece na tela, o nosso WhatsApp é o 51985-946-773 ou também pelo nosso e-mail consumidorempauta.com.br. E o nosso assunto de hoje é direito do trabalho. Estamos aqui com o nosso convidado especialista no tema, doutor Marcelo Amigliato Jesus. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, João Batista Custódio Duarte, nome completo, né? Tudo certo. É um prazer enorme estar aqui, gostaria de fazer uma saudação toda especial ao pessoal que nos acompanha aí pela telinha da TVE, pessoal que nos acompanha pelo YouTube, já temos quase 70 mil inscritos no YouTube da TVE. Também a saudação à nossa equipe técnica, à nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui. Ah, muito bem. Então, já vamos começar então com a pergunta do nosso primeiro telespectador, o senhor Manuel. Vamos lá. Como é que fica a situação daquele trabalhador que está trabalhando na empresa, mas já é aposentado e tem um problema de saúde, uma necessidade de afastamento? Como é que fica a situação dele? O INSS, o nosso sistema previdenciário, não prevê a possibilidade desse trabalhador já aposentado receber um novo benefício, um auxílio-doença, atual benefício por incapacidade temporária. Não há previsão no sistema previdenciário para recebimento concomitante desses dois benefícios. Então, aquele trabalhador que já estiver aposentado e tiver uma necessidade de se afastar por doença ou incapacidade, ele vai fazer esse afastamento, os 15 primeiros dias serão pagos pela empresa e os demais dias não serão pagos por ninguém, nem pela empresa e nem pelo INSS, porque ele não terá direito a esse novo benefício. Então, como é que fica a situação? Ele pode ser despedido, porque muitas vezes o afastamento pode demorar um mês, dois meses, três anos, cinco anos, seis anos. A gente não sabe quanto tempo o trabalhador vai permanecer incapaz para o trabalho. Nessa situação, ele é afastado como se estivesse em licença não remunerada. E o contrato de trabalho dele, ele ficará suspenso. Um contrato suspenso, ele não pode ser encerrado. Então, respondendo a pergunta do nosso telespectador, se ele tiver uma necessidade de afastamento por um problema de saúde, esse contrato de trabalho não poderá ser encerrado. Ele não poderá ser despedido pelo empregador. Essa regrinha está lá no artigo 475 da CLT e é uma regra protetiva. Por quê? Porque o trabalhador não sabe quando vai readquirir as condições para retornar ao trabalho, mas sabe que quando adquirir, readquirir essas condições, terá o retorno garantido. A mesma empresa não cairá no desamparo. Então, telespectador, você não poderá ser despedido nessa situação da pergunta, mas, se entender pertinente, poderá pedir demissão através, e aí eu sugiro que seja feito esse pedido de demissão, através de um acordo extrajudicial devidamente homologado pelo juízo. Ele vai ser duplamente prejudicado, porque ele não recebe salário e não tem acesso ao fundo de garantia, e teria acesso também ao assílio de desemprego, no caso? O fundo de garantia, ele já é aposentado e já pode sacar. Mas eu, complementando a tua indagação, eu entendo que não há vantagem nenhuma em pedir demissão numa situação dessas. Por quê? Porque ele pedindo demissão, ele encerra, daí, efetivamente, o contrato de trabalho. No caso de não pedir demissão, o contrato vai ficar em aberto, e, estando em aberto, a empresa é obrigada, por exemplo, a manter o plano de saúde. A manter o plano de saúde. Para que pedir demissão numa situação como essa? Não vale a pena. Deixe a sua carteira de trabalho em aberto, não peça demissão, e você não poderá ser despedido pelo empregador. Essa é a realidade do senhor Manuel, né, doutor Marcelo? É a realidade de muitas pessoas de dia, até porque as pessoas estão com 70 anos, 60 anos, estão trabalhando normal, estão no seu ápice, às vezes até hoje em dia, antigamente, 60 anos, a pessoa já estava já, né, em outra condição. Hoje as pessoas estão se cuidando mais, conseguem ter uma atividade ativa, ainda conforme a atividade profissional. É verdade, e também é verdade que elas fazem isso, porque o valor do benefício do INSS não é suficiente para arcar com as despesas do cotidiano. Então, muitas pessoas, elas se obrigam a continuar trabalhando, mesmo aposentadas, para a manutenção da renda. Sim, sim, esse é um fato também. Claro que nesse caso de um afastamento de saúde, né, a pessoa vai ter uma queda abrupta de renda, né? Esse é um grande problema. Ela continua pagando o INSS, ela continua trabalhando de carteira assinada, continua contribuindo para o INSS, mas na hora que precisar se afastar por um motivo de doença, não terá o respectivo benefício. Bom, então vamos para a pergunta de uma telespectadora chamada a senhora Fátima, aqui da cidade de Guaíba, pertinho de Porto Alegre. Ela fala, assisto vocês todos os dias. Meus dois filhos trabalham em uma empresa que, se faltar o serviço, não recebe o vale alimentação. E a empresa não aceita testado, porque aí eles perdem o vale alimentação. O meu filho vai precisar faltar para fazer um exame. Nesse caso, doutor Marcelo, está certo esse desconto do vale alimentação? Uma questão de fazer um exame, uma consulta médica? Vamos lá. Em primeiro lugar, mandar um abração para a dona Fátima. Ela realmente nos assiste seguidamente. Ela manda suas perguntas para cá. Então, um grande abraço para a senhora. Dona Fátima, existem duas interpretações a respeito dessa situação. A primeira interpretação de alguns juízes é de que poderia a empresa fazer essa condicionar o recebimento do vale alimentação à ausência de faltas, por exemplo. Por quê? Porque o vale alimentação, ele não é um direito que esteja... Não há uma lei obrigando o empregador a pagar o vale alimentação. Se não há uma lei obrigando o empregador a pagar o vale alimentação, aquele empregador que quiser pagá-lo, que quiser instituir em sua empresa, ele terá uma liberalidade para estabelecer as regras do pagamento. E poderá, portanto, estabelecer uma regra condicionando o recebimento do vale alimentação à frequência. À assiduidade. À assiduidade. Bom, essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação, muito bem destacada há poucos dias pelo nosso Tribunal Superior do Trabalho, da ministra Kátia Arruda, ela diz o seguinte. Não, isso não pode acontecer. E por que não pode acontecer? Porque existe uma portaria, a portaria número 3 do Ministério do Trabalho e Emprego, lá de 2002, uma portaria bem antiga, que lá no seu artigo 6º, nos seus incisos 1, 2 e 3, diz que é vedado à empresa condicionar o recebimento do vale alimentação à frequência, não pode estabelecer como uma forma de premiação ou de punição. Eu não posso premiar, usar o vale alimentação, a alimentação como prêmio para aquele que tem assiduidade e não posso punir o trabalhador não assido com a retirada do vale alimentação. E ela cita exatamente essa portaria lá de 2002, do Ministério do Trabalho e Emprego, que veda esse tipo de condicionamento do recebimento do vale alimentação. Me parece que essa segunda percepção, essa segunda interpretação, ela é melhor. E até ela está amparada num regramento do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Então, na minha opinião, não poderia haver esse condicionamento. Tem alguns acordos coletivos também, que geralmente estabelecem regras também. Exatamente. Foi uma ressalva muito bem feita, porque como esse direito não está previsto em lei, ele não é obrigatório por lei, então nós normalmente nos remetemos, esse direito está previsto normalmente nas normas coletivas. E aí entra aquilo que o João Batista falou. Vamos até as normas coletivas para verificarmos se há ou não algum tipo de previsão ou regulamentação a respeito disso. Bom, agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo. Tenho algumas causas trabalhistas na justiça. Gostaria de saber se é possível trocar de advogado? Vamos lá. A primeira orientação é sempre a conversa com o seu advogado. Leve para o seu advogado a sua insatisfação. Olha, o meu processo está demorando muito, ou eu não estou conseguindo receber aquilo que me foi garantido na sentença. Leve para ele a sua insatisfação. E mais do que isso, permita ao advogado que lhe dê uma explicação sobre o que está acontecendo. Porque muitas vezes a culpa não é do advogado. A culpa na demora do processo muitas vezes não é do advogado. O advogado da outra parte usa todos os recursos possíveis e imagináveis justamente para retardar o processo. Então, a primeira orientação é busque o seu advogado, leve a ele a insatisfação e escute o que ele tem para lhe dizer. Se isso, se você não ficou satisfeito com isso, bom, aí respondendo a pergunta, é possível mudar de advogado? Sim, é possível mudar de advogado a qualquer momento do processo. É um direito do cliente mudar de advogado a qualquer momento. Como é um direito do advogado receber pelo trabalho feito até aquele momento. Ah, isso que é uma parte que ele já fez, né? Bom, bastante trabalho. Exatamente. Então, assim como o cliente tem o direito de rescindir o contrato com aquele advogado, de revogar os poderes com aquele advogado, o advogado tem o direito de receber pelo trabalho feito até aquele momento. E aí nós vamos para o contrato de honorários, verificarmos se há uma previsão para um rompimento antecipado. Caso não haja essa previsão, você vai ter que sentar com o advogado e acordar. O ideal é primeiro acordar com o advogado, encerrar aquela relação com o advogado, estabelecer quanto será pago para o advogado que está saindo, e após isso, então, procurar um novo advogado. Doutor Marcelo, tem mais uma coisa que eu queria contribuir, que assim como tem essa parte do outro advogado que entra com muitos recursos, a própria justiça também é demorada, né? É, eu não queria entrar nessa parte, porque a justiça do trabalho, se nós compararmos com a justiça estadual, principalmente, a justiça do trabalho é muito rápida. Claro que os processos normalmente trancam lá em Brasília. O nosso Tribunal Regional do Trabalho é muito rápido. Os juízes aqui, de uma maneira geral, as varas do trabalho também, na medida do possível, são rápidos. O problema acontece lá em Brasília. no Tribunal Superior do Trabalho é que os processos normalmente trancam por lá. A conversa está muito boa, o tempo está voando, mas vamos fazer um breve intervalo e já já voltamos. Fique com a gente. Bom, eu falei que é rapidinho e já estamos aqui de volta. Lembrando a você de casa que se tiver alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, mande sua pergunta para nós, em relações a perguntas, questionamentos sobre empreendedorismo, sobre tributos, mande sua pergunta para nós. No nosso WhatsApp, que aparece na tela também, que é o 51985-946-773. E também pode mandar por e-mail para o consumidorempauta.com.br. Estamos aqui hoje falando sobre direito do trabalho com o doutor Marcelo Amigleto Jesus, especialista no tema. Bom, doutor Marcelo, já vamos para a próxima pergunta, então, que é do telespectador César. Por problemas de saúde, houve indicação de médico com atestado de afastamento por 60 dias de trabalho. Eu tenho que entrar imediatamente com pedido de auxílio-doença? Tenho receio de ficar sem nada para receber por algum tempo. Vamos lá, seu César. Primeiro lugar, a apresentação desse atestado deve ser imediata. Eu não posso, estando eu incapaz para o trabalho, o meu médico disse, olha, você está incapaz para o trabalho pelo prazo de 60 dias. Eu não posso esconder esse fato do empregador. Vamos imaginar, João Batista, que o trabalhador, que o César seja motorista de um ônibus. E durante 60 dias ele está tomando uma medicação forte, que o efeito colateral é sono. E aí ele esconde esse atestado, não quer apresentar o atestado, por medo de não receber o benefício. Então, isso pode gerar até mesmo uma punição por parte da empresa. Ele estaria colocando em risco a vida de outras pessoas. Então, se você tem um atestado médico, do seu médico particular, ele deve ser imediatamente apresentado à empresa, que vai ser encaminhado para o INSS, e, posteriormente, vai ser marcada a perícia. Existe até a possibilidade de encaminhamento de atestado médico particular, do médico particular, e é deferido o benefício sem a perícia. Ou, pelo menos, sem a perícia nesse momento inicial. E também é importante que a gente diga para o César que, ainda que seja marcada uma perícia, depois você receberá, sendo a perícia procedente, por óbvio, depois você receberá atrasado, os valores atrasados, todo esse período. Então, a minha orientação para o César é que ele não esconda esse atestado, que apresente esse atestado imediatamente à sua empresa, e a empresa vai dar o encaminhamento junto ao INSS e, provavelmente, nem haverá necessidade de uma perícia nesse caso. Mas eu sei o que o César está pensando, porque o INSS até paga depois do retroativo e vem tudo junto. O problema é que, até receber a pessoa que conta com salário para fazer sua compra, essas compras no supermercado da semana, do mês, acaba não tendo nenhum recurso. Eu entendo, mas eu também entendo que o certo é ele comunicar. É, exatamente. E é por isso a briga, a luta, de que as perícias do INSS sejam marcadas sempre o mais rápido possível para evitar situações como essa. Nós entendemos que vai haver uma desorganização, de repente o cara conta com salário todo mês, vai haver uma desorganização financeira para o nosso telespectador César, mas, por outro lado, dependendo da situação, ele está expondo outras pessoas a risco. Uma técnica de enfermagem, que está tomando uma medicação que pode causar esquecimento, vai dar uma medicação e dá uma medicação errada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se receber um atestado médico dizendo que está incapaz para o trabalho, está incapaz para o trabalho, não poderá trabalhar. Bom, vamos agora para a próxima pergunta da telespectadora, a senhora Valéria. Sou operadora de telemarketing e acredito que existem irregularidades trabalhistas na minha empresa. Por exemplo, só tenho direito a um intervalo de alimentação e trabalho oito horas por dia. Quais são os meus direitos? Valéria. A Valéria trabalha em uma profissão realmente muito estressante, não é, João Batista? Ela fica pressionada pelo empregador que quer um resultado, que quer que ela ligue para tantas pessoas, que cobre tantas pessoas e, do outro lado, está, muitas vezes, nós recebendo ligações, telefonemas incessantes. Então, ela fica submetida à pressão dos dois lados. E, por isso, existe um regramento próprio, até na NR nº 17, anexo 2, do Ministério do Trabalho, emprego, possui um regramento próprio destinado justamente a essas operadoras de telemarketing. E, nesse regramento, está estabelecido que a jornada máxima é de seis horas, e ela já está falando que faz oito, então já tem um erro aí, mas a jornada máxima é de seis horas, o intervalo para descanso e alimentação não é de 15, mas é de 20 minutos, para o caso dos operadores de telemarketing. Também há previsão de dois descansos de dez minutos durante a jornada, e também há a previsão de descansos adicionais de dez minutos sempre que essa operadora receber, não, fizer uma ligação e sofrer agressões ou ameaças nessa ligação, ela terá um descanso adicional de dez minutos, um intervalo para descanso adicional de dez minutos. Então, é muito importante que a Valéria tome conhecimento dessas regrinhas próprias da profissão dela, que estão previstas lá na NR17, no anexo 2. Basta fazer a busca aí pelo Google, você vai encontrar, e é importante que você leia e compreenda todas as regrinhas ali. Tem operadoras de telemarketing, de algumas poucas, tem relações abusivas, que até querem controlar a quantidade de vezes que a operadora vai no banheiro. Exatamente, e é desgastante porque tu fica ali na tela do computador tendo que digitar, tendo que falar, e muitas vezes tu está ligando para cobrar alguém e aquelas informações que tu vai ouvir ali não são as melhores, pelo contrário. Enfim, então gera realmente uma profissão que tem muito tensionamento, muito estressante. Bom, temos uma pergunta agora do telespectador, o senhor Nathaniel. Eu estava de férias em agosto e acabei doecendo 10 dias antes do termo das férias, com indicação do médico de afastamento de 30 dias. Acontece que o meu empregador acabou contando nos meus dias de férias alguns dias que eu teria direito a atestado. Está certo isso? O atestado não teria que contar a partir da data que eu teria que retornar das férias? Não, não teria que contar a partir dessa data. Vamos lá. Eu sei que tem gente que é bem azarado, que o cara trabalha o ano inteiro, espera os 30 dias, aí sai os 30 dias de férias e fica aí 20 dias durante as férias e incapaz para o trabalho, sem poder aproveitar. O que é o atestado? O atestado é a possibilidade de não trabalho, não trabalho recebendo, não trabalho remunerado. Nas férias, você não há o trabalho, já não há o trabalho, você já está recebendo pelas férias. Então, se o seu atestado for durante o seu período de férias, você nem precisará apresentar o atestado para a empresa, não haverá repercussão nenhuma no seu contrato de trabalho. No caso dele, ele fala que terá um afastamento de 30 dias e faltam 10 dias para o encerramento das suas férias. Então, esses 10 dias para o encerramento das férias não trarão nenhuma repercussão nas férias, ele não poderá renovar esses 10 dias depois. Não dá para guardar esses 10 dias para tirar de novo? Não, não dá para guardar os 10 dias para tirar depois. Então, esses 10 dias que caíram dentro das férias, paciência, azar foi seu. Depois que você retornar, teremos mais 20 dias. Desses 20 dias, 15 serão pagos pela empresa e os outros 5 dias pelo INSS. Deverá haver um afastamento previdenciário aí. Então, não há possibilidade de eu apresentar o atestado somente após o retorno das minhas férias. Não existe essa possibilidade. Já conheci gente que entrou de férias no primeiro dia, resbalou e quebrou o pé e passou o dia as férias todas com a perna para cima. É, infelizmente azarado esse. Falta de sorte, falta de sorte. Bom, temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. Durante muitos anos, por convenção, recebemos vale alimentação de um valor bem razoável. Agora, estão querendo nos tirar esse vale e dar um valor insignificante, que será descontado integralmente. Pode isso, doutor? Não teríamos direito adquirido, já que faz mais de uma década que recebemos um vale alimentação digno? Vamos lá. Como eu disse anteriormente, o vale alimentação, ele não possui uma obrigação legal. A lei não obriga o empregador a pagar o vale alimentação. Portanto, nós precisamos saber, para responder a essa pergunta, qual a origem desse vale alimentação. Se a origem desse vale alimentação é o contrato de trabalho, se consta no seu contrato de trabalho que você tem direito a receber o vale alimentação, esse direito não poderá mais ser retirado, ele não poderá ser modificado e não poderá ser reduzido em prejuízo do trabalhador. Então, se a origem for o seu contrato de trabalho, a empresa está completamente equivocada. Agora, a origem pode ser através de norma coletiva, das convenções coletivas de trabalho, fruto de uma negociação entre o sindicato profissional dos trabalhadores e o sindicato patronal das empresas. Quando há essa previsão em norma coletiva, é possível às partes a negociação. Portanto, poderá haver uma redução do vale alimentação, poderá haver inclusive a supressão do vale alimentação. Vamos imaginar que os sindicatos têm negociado, olha, vamos tirar o vale alimentação, mas a partir de agora é uma demanda maior, vamos colocar o plano de saúde para os nossos empregados. Pode haver essa negociação, porque está previsto lá no artigo 611-A da CLT, que trouxe o princípio lá com a reforma trabalhista, o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. E mais, o artigo, agora não me lembro se é 475, não, é 457 da CLT, parágrafo 1º, diz que o vale alimentação ele não adere ao salário. Então, o vale alimentação está expressamente dito na lei que o vale alimentação não adere ao salário e, portanto, não é um direito adquirido. Então, respondendo objetivamente a pergunta, se for do seu contrato, se esse vale alimentação estiver previsando o seu contrato de trabalho, ele não poderá ser modificado. Se for por norma coletiva, só poderá ser modificado se a norma coletiva assim dispuser. Então, vamos torcer que seja a melhor opção e que não possa reduzir o vale alimentação da nossa tese de espectadora. Pessoal, quando o programa é bom, passa muito rápido. Já passou e ficaram mais perguntas para serem respondidas, mas fique tranquilo, quem mandou a sua pergunta vai ser respondido no próximo programa. Muito obrigado, doutor Marcelo, pela sua participação. Um abraço para o pessoal de casa. Até amanhã. Bom, eu falei que é rapidinho e já estamos aqui de volta. lembrando você de casa que se tiver alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, mande a sua pergunta para nós, em relações a perguntas, questionamentos sobre empreendedorismo, sobre tributos, mande a sua pergunta para nós no nosso WhatsApp que aparece na tela também, que é o 51985-946-773 e também pode mandar por e-mail para o consumidorempauta arroba tve.com.br Estamos aqui hoje falando sobre direito de trabalho com o doutor Marcelo Amigleto Jesus, especialista no tema. Bom, doutor Marcelo, já vamos para a próxima pergunta, então, que é do telespectador César. Por problemas de saúde, houve indicação de médico com atestado de afastamento por 60 dias de trabalho. Eu tenho que entrar imediatamente com o pedido de auxílio-doença? Tenho receio de ficar sem nada para receber por algum tempo? Vamos lá, Sr. César. Primeiro lugar, a apresentação desse atestado deve ser imediata. Eu não posso, estando eu incapaz para o trabalho, o meu médico disse, olha, você está incapaz para o trabalho pelo prazo de 60 dias. Eu não posso esconder esse fato do empregador. Vamos imaginar, João Batista, que o trabalhador, que o César seja motorista de um ônibus e durante 60 dias ele está tomando uma medicação forte que o efeito colateral é sono. E aí ele esconde esse atestado e não quer apresentar o atestado por medo de não receber o benefício. Então, isso pode gerar até mesmo uma punição por parte da empresa. Ele estaria colocando em risco a vida de outras pessoas. Então, se você tem um atestado médico do seu médico particular, ele deve ser imediatamente apresentado à empresa que vai ser encaminhado para o NSS e, posteriormente, vai ser marcada a perícia. Existe até a possibilidade de encaminhamento de atestado médico particular, do médico particular, e é deferido o benefício sem a perícia, ou pelo menos sem a perícia nesse momento inicial. E também é importante que a gente diga para o César que, ainda que seja marcada uma perícia, depois você receberá, sendo a perícia procedente, por óbvio, depois você receberá atrasado, os valores atrasados, todo esse período. Então, a minha orientação para o César é que ele não esconda esse atestado, que apresente esse atestado imediatamente à sua empresa e a empresa vai dar o encaminhamento junto ao INSS e provavelmente nem haverá necessidade de uma perícia nesse caso. Mas eu sei o que o César está pensando, porque assim, o INSS até paga depois do retroativo e vem tudo junto. O problema é que até receber a pessoa que conta com salário para fazer sua compra, essas compras no supermercado da semana, do mês, acaba não tendo nenhum recurso. Eu entendo, mas eu também entendo que o certo é ele comunicar. É, exatamente. E é por isso a briga, a luta de que as perícias do INSS sejam marcadas sempre o mais rápido possível para evitar situações como essa. Nós entendemos que vai haver uma desorganização, de repente o cara conta com salário todo mês, vai haver uma desorganização financeira para o nosso telespectador César, mas por outro lado, dependendo da situação, ele está expondo outras pessoas a risco. Uma técnica de enfermagem, que está tomando uma medicação que pode causar esquecimento, vai dar uma medicação e dá uma medicação errada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se receber um atestado médico dizendo que está incapaz para o trabalho, ele está incapaz para o trabalho, não poderá trabalhar. Bom, vamos agora para a próxima pergunta da telespectadora senhora Valéria. Sou operadora de telemarketing e acredito que existem irregularidades trabalhistas na minha empresa. Por exemplo, só tenho direito a um intervalo de alimentação e trabalho oito horas por dia. Quais são os meus direitos? Valéria. A Valéria trabalha em uma profissão realmente muito estressante, João Batista? Ela fica pressionada pelo empregador que quer um resultado, que quer que ela ligue para tantas pessoas, que cobre tantas pessoas e do outro lado está, muitas vezes, nós recebendo ligações, telefonemas incessantes, então ela fica submetida à pressão dos dois lados e por isso existe um regramento próprio, até na NR número 17, anexo 2 do Ministério do Trabalho, emprego, possui um regramento próprio destinado justamente a essas operadoras de telemarketing. E nesse regramento está estabelecido que a jornada máxima é de seis horas e ela já está falando que faz oito, então já tem um erro aí, mas a jornada máxima é de seis horas, o intervalo para descanso e alimentação não é de 15, mas é de 20 minutos para o caso dos operadores de telemarketing, também há previsão de dois descansos de 10 minutos durante a jornada e também há a previsão de descansos adicionais de 10 minutos sempre que essa operadora receber, receber não, fizer uma ligação e sofrer agressões ou ameaças nessa ligação, ela terá um descanso adicional de 10 minutos, um intervalo para descanso adicional de 10 minutos. Então é muito importante que a Valéria tome conhecimento dessas regrinhas próprias da profissão dela que estão previstas lá na NR17 no anexo 2. Basta fazer a busca aí pelo Google, você vai encontrar e é importante que você leia e compreenda todas as regrinhas ali. Tem operadoras de telemarketing até de algumas poucas, tem relações abusivas que até querem controlar a quantidade de vezes que a operadora vai no banheiro. Exatamente e é desgastante porque tu fica ali na tela do computador tendo que digitar, tendo que falar e muitas vezes tu está ligando para cobrar alguém e aquelas informações que tu vai ouvir ali não são as melhores, pelo contrário, enfim, então gera realmente uma profissão que tem muito tensionamento, muito estressante. Bom, temos uma pergunta agora do telespectador do senhor Nathaniel. Eu estava de férias em agosto e acabei doecendo 10 dias antes do termo das férias com indicação do médico de afastamento de 30 dias. Acontece que o meu empregador acabou contando nos meus dias de férias há alguns dias que eu teria direito a atestado. Está certo isso? O atestado não teria que contar a partir da data que eu teria que retornar das férias? Não, não teria que contar a partir dessa data. Vamos lá. Eu sei que tem gente que é bem azarado, que o cara trabalha o ano inteiro, espera os 30 dias, aí sai os 30 dias de férias e fica aí 20 dias durante as férias e incapaz para o trabalho, sem poder aproveitar. O que é o atestado? O atestado é a possibilidade de não trabalho. não trabalho recebendo, não trabalho remunerado. Nas férias, você não há o trabalho, já não há o trabalho, você já está recebendo pelas férias. Então, se o seu atestado for durante o seu período de férias, você nem precisará apresentar o atestado para a empresa, não haverá repercussão nenhuma no seu contrato de trabalho. No caso dele, ele fala que terá um afastamento de 30 dias e faltam 10 dias para o encerramento das suas férias. Então, esses 10 dias para o encerramento das férias não trarão nenhuma repercussão nas férias. Ele não poderá renovar esses 10 dias depois. Não dá para guardar esses 10 dias para tirar depois? Não, não dá para guardar os 10 dias para tirar depois. Então, esses 10 dias que caíram dentro das férias, paciência. Azar foi seu. Depois que você retornar, teremos mais 20 dias. Desses 20 dias, 15 serão pagos pela empresa e os outros 5 dias pelo INSS. Deverá haver um afastamento previdenciário aí. Então, não há possibilidade de eu apresentar o atestado somente após o retorno das minhas férias. Não existe essa possibilidade. Já conheci gente que entrou de férias no primeiro dia, resbalou e quebrou o pé e passou o dia as férias todas com a perna para cima. É, infelizmente azarado esse. Falta de sorte, falta de sorte. Bom, temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. Durante muitos anos, por convenção, recebemos vale alimentação de um valor bem razoável. Agora, estão querendo nos tirar esse vale e dar um valor insignificante, que será descontado integralmente. Pode isso, doutor? Não teríamos direito adquirido, já que faz mais de uma década que recebemos um vale alimentação digno? Vamos lá. Como eu disse anteriormente, o vale alimentação, ele não possui uma obrigação legal. A lei não obriga o empregador a pagar o vale alimentação. Portanto, nós precisamos saber, para responder a essa pergunta, qual a origem desse vale alimentação. Se a origem desse vale alimentação é o contrato de trabalho, se consta no seu contrato de trabalho que você tem direito a receber o vale alimentação, esse direito não poderá mais ser retirado, ele não poderá ser modificado e não poderá ser reduzido em prejuízo do trabalhador. Então, se a origem for o seu contrato de trabalho, a empresa está completamente equivocada. Agora, a origem pode ser através de norma coletiva, das convenções coletivas de trabalho, fruto de uma negociação entre o sindicato profissional dos trabalhadores e o sindicato patronal das empresas. Quando há essa previsão em norma coletiva, é possível às partes a negociação. Portanto, poderá haver uma redução do vale alimentação, poderá haver inclusive a supressão do vale alimentação. Vamos imaginar que os sindicatos têm negociado, olha, vamos tirar o vale alimentação, mas a partir de agora é uma demanda maior, vamos colocar o plano de saúde para os nossos empregados. Pode haver essa negociação, porque está previsto lá no artigo 611-A da CLT, que trouxe o princípio lá com a reforma trabalhista, o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. E mais, o artigo, agora não me lembro se é 457 da CLT, parágrafo primeiro, diz que o vale alimentação ele não adere ao salário. Então, o vale alimentação está expressamente dito na lei que o vale alimentação não adere ao salário e, portanto, não é um direito adquirido. Então, respondendo objetivamente a pergunta, se for do seu contrato, se esse vale alimentação estiver previsando o seu contrato de trabalho, ele não poderá ser modificado. Se for por norma coletiva, só poderá ser modificado se a norma coletiva assim dispuser. então vamos torcer que seja a melhor opção e que não possa reduzir o vale alimentação da nossa tese de espectadora. Pessoal, quando o programa é bom, passa muito rápido. Já passou e ficaram mais perguntas para serem respondidas, mas fique tranquilo, quem mandou a sua pergunta vai ser respondido no próximo programa. Muito obrigado, doutor Marcelo, pela sua participação. Um abraço para o pessoal de casa. Até amanhã. E aí Legenda por Sônia Ruberti